Hey, hey, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo Ferreira, Edu, somente pra quem é inscrito aqui no canal. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu vim falar com vocês sobre séries. Aliás, tô falando bastante com vocês aqui sobre séries, não é mesmo? Vim falar sobre This Is Us. Eu já assisti a primeira, a segunda e a terceira temporada no Amazon Prime, tá? R$ 9,90, tá? Super baratinho, primeiro mês grátis. E você ganha vários descontos. Enfim, não tô aqui pra fazer propaganda. Vim aqui pra falar com vocês sobre This Is Us. Escolhi um episódio X aqui, aleatório. Gente, por que que eu recomendo essa série? Primeiro, quem me acompanha aqui no canal, assistiu One Through Heal, Dawson's Creek, enfim, assistiu uma série de drama, vai muito, muito, muito se identificar com This Is Us. Acho que tirando One Through Heal, Dawson's Creek foi uma das séries que eu mais gostei na época. Hoje eu tento reassistir, inclusive pela Amazon Prime, eu não gosto tanto de Dawson's Creek, acho que passou a fase. Assim como One Through Heal também teve um significado muito grande, muito importante na minha vida. Eu assisto, até gosto, mas eu acho que ficou pra aquela época. Hoje eu gosto de uma série com uma pegada um pouco mais adulta, então This Is Us é a série perfeita pra quem ficou órfão de One Through Heal, Dawson's Creek, enfim, alguma série de pense, de drama, enfim, é bem legal, bem legal mesmo. This Is Us conta uma história, a princípio ali, focada numa família. Tem a história dos trigêmeos e, enfim, você vai entendendo ao longo da história e eu vou tentar não dar muitos spoilers, porque o legal dessa série é a questão de você não saber, porque se você sabe, perde toda a graça. E, aliás, alguns momentos você até tem um feeling, um pressentimento, mas ele se confirma ou não ao longo da série, né, das histórias que se vão se formando. Na história tem o Jack e a Rebeca e eles têm três filhos. E aqui vocês estão vendo uma das personagens principais, eu não vou falar quem ela é exatamente, qual a colocação dela na história, porque o legal da história é você pegar ali os manejos. Mas é uma história que ela vai pro futuro, volta pro passado, às vezes ela volta muito além do passado, tipo um passado, passado, passado lá atrás, às vezes ela vai pro futuro, gente, futuro, futuro, futuro real, futuro além do agora que nós estamos vivendo. E é muito legal, porque, assim, vai mostrando o ponto de vista de cada personagem, daí você começa concordando com um e termina discordando dele mesmo, ou tendo um outro ponto de vista. Eu lembro, quando eu comecei a assistir essa série, eu fiz algumas ponderações sobre alguns personagens, tipo o Kevin, falei, gente, como ele é mimado. E depois eu fui descobrindo que, meu, ninguém dava atenção pro Kevin, gente, tipo, como assim? E daí, de fato, os problemas que ele tem hoje são reflexos daquilo que ele teve no passado. É uma série que mexe muito com o teu psicológico, mexe com o psicológico dos personagens, e faz entender que tudo, tudo tem um impacto na vida de alguém. Então, se um personagem, ele sofre, eventualmente, um abuso na infância, aquilo vai ter reflexos no futuro e você vai entender muitas das atitudes dele. Se um personagem sofre de algum, alguma outra situação, de déficit de atenção, enfim, vão ter alguns problemas, eu tô tentando evitar dar spoilers. Vocês vão perceber o quanto isso reflete na vida dos personagens. O fato dele não ter um pai presente, o fato dele ser adotivo, o fato... Enfim, tem vários pontos de vista. E no primeiro episódio, a situação, justamente, do parto ali, dos trigêmeos, e uma das questões que envolvem é o médico. E mais pra frente, você vai ter um outro ponto de vista do médico. E daí você começa o episódio falando assim, esse médico fez cagada no parto. Ele cometeu ali um erro. Porque, pelo que vai contando ali no começo da história, você acha que talvez ele seja até um... tenha cometido um crime. Talvez. É o que você pensa ali no começo do episódio. E daí você assiste o episódio e descobre um ponto de vista dele. E daí você sente um pouco de pena, um pouco de compaixão, eu diria, não é nem pena. E você entende a situação dele. E essa série brinca com você o tempo todo. Ela brinca com os teus sentimentos o tempo todo. E o legal que eu tava assistindo agora, na terceira temporada, é que eu me identifiquei com vários pontos de vista das três gerações. Numa geração eu falei, olha, aqui eu me identifico com esse ponto de vista, isso já aconteceu na minha vida, eu agi de tal forma, concordo ou não concordo, enfim, sofri com esse momento. Passou pra um outro ponto de vista. Nossa, pra um outro personagem, olha, já vivi uma situação muito parecida e papapá. E uma outra situação, uma outra situação também, tipo, você vai mesclando os sentimentos aí com os personagens. E os personagens são tão bem construídos, eles são tão, assim, com erros, com acertos, com defeitos, com qualidades, que você fica meio perdida na história. Até o próprio Miguel, né, que tá passando aqui no fundo, a gente no começo olha pra ele e fala, cara, como assim? O que você fez de errado? Porque tal situação chegou a esse ponto e daí você descobre que ele é um personagem muito legal. E você gosta dele. Assim como o Jack, assim como... Enfim, e tem um ponto da história que você fica tão... Ele te direciona tanto pra um lado e é outro que você já começa a perceber. Tem uma questão que eles colocam em pauta a personalidade do Jack na terceira temporada. Você fala, mano, não, óbvio que não. Tipo, é sim, porque você conhece o personagem. Então, é sim, não. Tipo, você sabe que ele não teve um desvio de conduta naquele momento. E ele não teve de fato. Então você fala, ah, eu já sabia. Mas você quer ter a certeza, você quer ter a confirmação do que aquilo envolvia na história e o porquê. Então, isso é muito, muito, muito legal. Quando você vai pegando o gancho da série, o gancho dos personagens, toda a questão complexa que envolve eles, é como se você entrasse num barco e fala, beleza, vamos embora e vamos lá. E você não deixa de sorrir, você não deixa de ficar triste, de chorar e participar e você vai crescendo com eles. Uma das coisas que eu mais gostava em Waterhill era que eu pertencia àquela série. Eu pertencia àquelas famílias, aos personagens e a gente cresceu ao longo de nove temporadas, ao longo de nove anos. A gente acompanhou cada um deles, o crescimento, a passagem no tempo, os filhos. E em This Is Us isso acontece. Você participa daquela família, você é como se fosse um membro ali da família. Você é como se fosse, tem os trigêmeos, você é como se fosse o filho mais novo do casal, porque você participa da história, você entra ali na história e você vai acompanhando com o tempo, discordando de algumas coisas, vendo que todo mundo tem, como eu disse, erros, acertos. E faz parte. Eventualmente você se identifica mais com o personagem, tem muitas histórias envolvendo álcool, adoção, homossexualidade, câncer, perda de um pai, perda de uma mãe, perda de um familiar próximo, perda de um irmão, perda de um filho. São histórias que, em algum momento, você vai se identificar e você vai criar um gancho. E isso é muito, muito, muito legal. Tô pra dizer que This Is Us é uma das minhas séries prediletas. Justamente, ela faz aquele, ela preenche aquele buraco que deixou em One Tree Hill e eu não sentia isso há muito, muito tempo. Então, This Is Us, eu super recomendo. Espero que vocês gostem. Se vocês assistiram This Is Us ou pretendem assistir em algum momento, posta nos comentários aqui embaixo e não se esquece de deixar um like, tá bom? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!